Olá a todos! Nesse vídeo irei falar um pouco sobre a mosca dos estábulos, o porquê dela se tornar um grande problema e qual a importância do projeto que estou realizando para se desenvolver um método eficaz para o controle desse incêndo. O Brasil, mais especificamente o estado de São Paulo, apresenta mais de 50% de sua produção baseada na agropecuária e nos setores de açúcar e álcool. Normalmente esses dois setores se desenvolvem separadamente com pouca influência um sobre o outro. Entretanto, nos últimos anos, a vinhaça, que é um resíduo da destilação fracionada do caldo da cana na produção do etanol, começou a ser utilizada em técnicas de fertilização. Infelizmente, isso favorece o surto da mosca dos estábulos, a qual pertence à espécie Stromoxis calcitrans, dentro da ordem díptera da família Mossidi. Essa mosca se alimenta de sangue e com isso acaba causando grandes danos na produção animal. Esses danos envolvem a perda de peso, além do decréscimo na produção de leite, devido ao grande estresse que esse animal sofre ao ser atacado. Em alguns casos mais graves, ele acaba vindo à morte. O controle químico vem sendo testado na tentativa de combater a mosca. Infelizmente, ele está se mostrando ineficiente devido ao comportamento que ela apresenta, já que permanece no animal apenas durante seu período de alimentação. Em seguida, busca algum local de sombra na fazenda. Além disso, o seu desenvolvimento ocorre fora da propriedade, assim dificultando a aplicação do produto. Devido a esses fatores, existe a busca por agentes de controle biológico, dentre os quais foram encontrados relatos dos ácaros da ordem mesotigmata como eficientes predadores de pragas e parasitos edáficos, pois podem se alimentar de os pequenos insetos, nematóides, colêmbolos, fungos e até mesmo outros ácaros. Nesse predador de solo se encontra a família Macroquédia, a qual apresenta potencial em reduzir o nível da população dessas músicas nocivas associadas a excremento animal, além de matéria em decomposição. Entretanto, os ácaros de solo podem apresentar diferentes comportamentos por interagem com ácaros da própria espécie ou de espécies diferentes, devido à quantidade de alimento no ambiente ou número de indivíduos numa área, podendo assim elevar a processos como canibalismo e predação intraguilda, que por fim pode influenciar diretamente o comportamento do nosso predador de moscas. Devido a esses pontos apresentados, o objetivo do projeto foi entender as possíveis interações dos ácaros com potencial uso no controle biológico da mosca dos estábulos com outros ácaros predadores presentes nas áreas com histórico de surto dessa praga. Além disso, verificar as possíveis formas de competição entre as espécies de Macroquédia e de promissoras. Baseando-se nos estudos já realizados por Leticia Henrique de Azevedo, o ácaro que demonstrou o potencial para o controle da mosca dos estábulos foi o Macroquédia inversônica, portanto ele será o centro dos experimentos desse projeto. Os outros ácaros utilizados foram Cosmolelops de apticovalensis, Holostaspela bifoliata e Macroquédia robustulosa, os quais poderiam oferecer risco para a efetividade do Macroquédia inversônica, através do canibalismo, já que a predação pode ser considerada como um dos fatores a gerar perda na efetividade quando se pretende realizar a liberação em campo para o controle biológico. Os experimentos foram realizados utilizando arenas, contendo uma base composta por uma mistura de carvão ativado e gesso. Essas arenas apresentavam 2,7 cm de diâmetro e 1,5 cm de altura, sendo coberta com plástico filme transparente para evitar a fuga dos ácaros. A preparação para os experimentos teve início com uma fêmea de ácaros sendo isoladas em arenas e mantidas em jejum por 24 horas. Após esse período, 3 ovos de Macroquédia inversônica foram transferidos para cada uma das arenas por mais de 24 horas. Ao fim desse tempo, eram contabilizados o número de maduros emergidos e a quantidade de ovos consumidos. O experimento permaneceu em incubadora do tipo BOD, com temperatura controlada e umidade relativa controlada. Todos os dados obtidos com os experimentos foram analisados utilizando o software estatístico R. As análises mostraram que dos 3 ovos oferecidos, 1 a 2 foram à média consumidos. Porém, não tem sido significativa a diferença entre os níveis de predação dos adultos das espécies. Portanto, o resultado obtido representa mais um ponto positivo para a liberação dos ácaros no controle biológico. Entretanto, esse trabalho laboratorial foi executado sobre condições de máxima possibilidade de encontro entre os predadores adultos e os alvos e sobre condições de ausência total de outras fontes de alimento. Dessa forma, a predação deve ser menor nos ambientes edáficos. Dessa forma, são necessários estudos complementares buscando verificar o nível de predação na presença de um alimento alternativo como nematóides de vida livre, elucidando assim se o comportamento de predação intraguilda se deve realmente por conta da ausência de fontes de alimento ou por um comportamento ligado à própria espécie. As informações obtidas com esse projeto poderão colaborar no SUSSED em um programa de controle biológico e representar um adendo para futuros estudos. Muito obrigado pela atenção!